Tem uma outra reportagem que acaba de chegar, o desespero de moradores do bairro Jardim Soares, na região de Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Já me dá as imagens, porque há duas semanas ninguém consegue dormir nessa rua. Uma mulher abriu um bar e começou uma aglomeração em volta desse bar. Esse bar fica, inclusive, perto de um hospital. Só que cada dia que passa, chega mais gente. E essa aglomeração virou baile funk, agora tem disputa de carros de som, tem pancadão, que começa à noite e termina só de manhã. Dá uma olhada nessa denúncia, balança. Música no último volume. São quatro, cinco tipos de músicas que se tocam ao mesmo tempo. Então a gente entende que tem vários carros com sons potentes e ficam fazendo disputa. Aglomeração no meio da rua. Começa por volta das nove, dez horas da noite e aí vai até cinco, seis horas da manhã. Ninguém dorme? Ninguém dorme. Motos que aceleram para chamar a atenção da multidão. E o bar aberto durante a madrugada. É baile funk que tira o sono de quem mora em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Mais de cem pessoas concentradas na rua. Dá só uma olhada. Em plena pandemia, olha só. Vai vendo. Em plena pandemia, olha só o que está acontecendo aqui. As imagens foram gravadas da janela de casa por moradores que não sabem mais a quem recorrer. Olha só como que está aqui de cima. Olha só. Não há respeito para com os moradores. Já chamaram a polícia, mas ela não vem. Já fizemos boleto de ocorrência, entendeu? A polícia vem, muda o carro que está com som alto e vai embora. E a festa continua? E a festa continua até de manhã. E toda essa baderna acontece bem pertinho do Hospital Geral de Guaianazes. Se a vizinhança já não dorme mais aos finais de semana, imagine então os pacientes no leito. Para dar fim a esse pancadão que começou durante a pandemia, os moradores se uniram. Reuniram 500 assinaturas e entregaram o abaixo-assinado no batalhão da polícia militar aqui da região. O pedido é simples. Eles querem sossego, policiamento e silêncio. Eu não consigo mais dormir à noite. Já é aquela ansiedade, será que vai ter, será que não vai ter. Muitas vezes a gente ora para pedir para Deus mandar chuva, porque a gente sabe que na chuva provavelmente não aconteça. Tomo remédio controlado, tomo remédio para dormir, mas nem com remédio para dormir. Tem sido fácil. Moradores desse condomínio passam as noites em claro. A bagunça se repete a cada final de semana. Eu mesmo não consigo escutar a minha própria televisão dentro de casa. Eu sou obrigada a colocar algodão no ouvido e mesmo assim não tem condições. Ou tentar dormir na sala, no chão, porque você fica no nível da janela, passa uma janela, você não aguenta. A minha janela chega a trepidar com a potência do som. O bloqueio da rua Icapucaio também virou um problemão para quem tem carro na garagem. De sexta para sábado, alguns moradores têm que trabalhar e não conseguem mais tirar o carro da garagem. Música alta que atrai gente de outras regiões da cidade. Tudo começou há duas semanas, na porta desse bar, onde funciona também uma tabacaria. A dona nos atendeu, mas bateu a porta na nossa cara, quando questionamos sobre a quantidade de garrafas e copos na calçada. O pessoal está dizendo que tem pancadão aqui na porta do seu bar? É, então aí você vai perguntar para eles lá, porque eu não estou sabendo de nada não. Mas tem vídeos que mostram pancadão aqui na porta. Então você tem que perguntar aos meninos o que faz na rua, não é comigo? Por que você está perguntando para mim? Dizem que você vende bebida, que você vende tabaco. Ah, vendo, eu vindo bebida, eu vendo tabaco. Vendo o quê? Aqui vende tabaco, vende bebida, que é o estabelecimento comercial. Não tem nada disso. Você tem que perguntar para os meninos o que faz pancadão. Eu faço pancadão na rua de trás também? Eu faço pancadão na pracinha? Mas olha só, aqui no seu saco de lixo tem muita garrafa de bebida. É um sinal de que alguma coisa aconteceu aqui no final de semana. Eu faço o quê? Vou lá para a tua casa? Ah, não vou fazer. Fechou a porta. A gente já tentou conversar, mas é uma pessoa que a gente conversa, a gente sabe o que ela está fazendo para sustentar o filho dela. A gente sabe. Só que é muita gente, é muita pessoa, não tem precisão disso. Os moradores que têm medo de se identificar não sabem mais o que fazer. É gente que perdeu o sossego. Nós queremos aqui a paz e tranquilidade, nós queremos sossego, nós queremos descansar. A gente trabalha a semana inteira, chega até o final de semana para descansar e não conseguimos descansar. O que a gente está pedindo é um pouco de paz e silêncio. Ninguém aqui está falando, ah, não faço som até um certo horário, mas que respeitem a vida das pessoas que moram aqui. Muito bem. Cadê o pessoal da subprefeitura aí? É subprefeitura que fala ainda? Administração regional, prefeitura regional, subprefeitura, administração regional. Cada gestão muda de nome. Vai lá o pessoal, tem o alvará de funcionamento, pode funcionar, essa senhora pode trabalhar aí normalmente. Agora, cadê o isolamento? Cadê as regras? Não cumpre. Aí o pessoal já falou aqui, Gotinho, na periferia não tem isso. Mas espera um pouquinho, tem que ter, gente. Tem que ter respeito às pessoas. Principalmente as pessoas que moram aí. O cara não pode assistir uma televisão, o cara não pode dormir. O pessoal fica, só está curtindo aí quem está nessa bagunça aí. Só está curtindo quem está nessa bagunça. E a Ingrid Grimmel, como manda o jornalismo, foi ouvir a pessoa que é acusada de manter o bar ali funcionando. Ela tinha todo o direito de responder, não quis. Preferiu bater a porta na cara da nossa reportagem. Agora, tem que ter uma fiscalização. A gente questionou a polícia a respeito da fiscalização da aglomeração na rua, mas até agora a gente não recebeu uma resposta. O governador de São Paulo, João Dória, acaba de informar que a partir do dia 1º de julho, quem não estiver usando máscara vai ser multado. R$ 500 é a multa. E vai ter uma fiscalização nos bares e restaurantes para que tenha um funcionamento dentro das regras de isolamento. Coisa que a gente não está vendo aí. O Lombardi quer falar do assunto? Fala, Renatão. Olha aí, a situação é essa. Quem mora aí na... A gente está aqui questionando que isso atrapalha a vida das pessoas. As pessoas merecem o descanso. Se termina 10 da noite, ok. O problema é que isso aí avança para 2, 3 da manhã. E vai gente de vários bairros, de outras regiões da cidade, para curtir isso daí. E não é assim que funciona. Entendeu? Tem que ter comando, tem que ter regra. Não pode ser... Ah, cada um faz o que quer na cidade, Lombardi. Você falou uma coisa que desde o instante em que a Ingrid começou a contar a matéria, eu pensei nisso. A sua prefeitura. Por quê? Ele tem que ter alvará para funcionar, porque se não tiver bebida, os caras não vão lá fazer pancadão. Porque pancadão sem bebida, você sabe que eles não fazem. Tem que ter bebida, tem que ter tabaco. Então, o que acontece? Não é só a polícia militar que é culpada nessa história, nem a polícia civil que não vai fazer exatamente o trabalho de prevenção e repressão. A sua prefeitura tem que ir lá, porque duvido, eu duvido que essa mulher tenha alvará para funcionar com aquele baralhinho, viu, Gotinho? É isso. Aí eu vou além. Eu vou além. Será que o pai sabe que a filha de 16 anos está ali? Desculpa. Eu não quero parecer o chatão da história. Eu não quero parecer o retrógrado. Eu não quero parecer o caretão. Mas tem menina ali, de shortinho, de mini saia, 15 anos, 16 anos. Ai, Gotinho. Não, não, olha, sendo maior de idade, faz o que quer, mas menor. Menor não pode estar com a garrafa de uísque na mão, igual a gente viu ali. Menor não pode, não pode ter contato com bebida alcoólica, com droga, em plena luz do dia ali. O pai nem sabe, a menina falou que foi dormir na casa do amigo, o amigo, o menino também, menino de 15, 16 anos, mesma coisa. O menino fala para a mãe que está dormindo na casa do amiguinho, a mãe acha que ele está dormindo e ele está aí nessa bagunça. Olha aí, olha lá, é lamentável, é lamentável.